Você tem medo de raios? Muito, muito, muito. A natureza não se brinca não. Já caiu perto de mim. É mesmo? O senhor sentiu a descarga? Não, mas eu senti o perigo. Eu sei até de tempos antigos, minha mãe me ensinou uma oração de Santa Bárbara. Então toda vez que tem raio, trovão, eu rezo assim. Realmente melhora. Pode cair num lugar, no outro, ninguém estava seguro numa chuva, né? Teve um vizinho meu que ouviu a descarga, ele estava no telefone e ele passou bem mal, ficou um tempo desacordado. Eu já vi no condomínio da minha tia que caiu a árvore, despencou toda a parte do estacionamento, tudinho, que caiu o raio na árvore. Uns três anos atrás, a televisão queimou. Caiu o raio na sua casa, você percebeu que foi realmente um raio? Foi um raio, porque estava dando relâmpago e trovadas, né? A senhora sabe quais são os seus direitos no caso de, de repente, queimar um televisor com a queda de um raio? Aí você procura o órgão responsável, o PROCON, aí você entra com o processo para você ressarcir aquele objeto que foi queimado o seu. No caso, acho que a Nersu tinha que arcar com prejuízo, né? Não, não sei quais são os meus direitos, para falar a verdade. Não saberia o que fazer num caso deles. Não faria nada, só ia consertar o que estragou e pronto. O consumidor deve, inicialmente, procurar a concessionária de energia elétrica local para que ele possa solicitar uma análise daquele caso e aí a empresa abre-se um processo administrativo e para apurar aquela situação. Se ficar comprovado realmente que aquele equipamento eletroeletrônico foi danificado em virtude de uma descarga elétrica, de uma oscilação de energia, a empresa estará obrigada a ressarcir o consumidor, reparar o dano ou até mesmo comprar outro produto equivalente àquele danificado. Vale lembrar que o consumidor tem 90 dias para reclamar, para registrar a sua demanda via telefone e é importante que pegue o número de protocolo ou presencialmente nos postos de atendimento da empresa para que ele possa, então, iniciar o processo. É importante que ele tenha a data e o horário que provavelmente aconteceu a descarga elétrica que ocasionou o dano, bem como as informações básicas de titularidade da conta de energia elétrica, entre outros documentos que são importantes também, mas não são essenciais, como, por exemplo, a nota fiscal do equipamento. E a empresa tem prazo para fazer esse ressarcimento? Ela tem um prazo para analisar, isso tudo normalmente leva uns 30 dias para que ela faça a resposta formalmente ao consumidor dentro deste prazo e aí o consumidor ainda ficando insatisfeito com o indeferimento, por exemplo, da empresa, ele deve procurar o PROCON.